É emocionante ver isso aqui, dá uma alegria imensa, a gente fica esperando, contando os dias para vir aqui inaugurar essa ponte. E eu tenho a alegria de fazer isso com o presidente Bolsonaro. E aí eu tenho que render a homenagem ao cara mais corajoso que eu já conheci na minha vida, que não tem medo de enfrentar desafio, que trabalha por ideal e está afim de transformar o Brasil, que sonha o sonho de cada um, que pensa o Brasil grande todos os dias, que pensa a bandeira verde e amarela todos os dias. E os sonhos não vão acabar aqui, o sonho não vai acabar com a ponte do Madeira, não vai acabar com a ponte do Abunã. Gente, vem aí a 319, é o próximo sonho que nós vamos sonhar. A interligação do estado do Amazonas com Rondônia, com o resto do Brasil, porque o norte não será esquecido. Então, parabéns a todos que vieram aqui celebrar com a gente, porque as vitórias têm que ser celebradas. Hoje é um dia de celebração, é um dia de celebrar o esforço de muitos, o sonho de muitos, que nos proporcionaram isso aqui. Que nos proporcionaram a integração, a interiorização da logística, o desenvolvimento. Ninguém está ficando para trás. Parabéns ao Acre, parabéns à Rondônia, parabéns ao Brasil.